Apresentação, André Afonso Monteiro. E também, ouvinte, pode ligar e participar através do telefone 3386-1400 e também pelo nosso WhatsApp 984867633. Pode também, através do nosso Facebook, do Facebook oficial da Rádio Rio de Janeiro, você pode nos assistir agora ao vivo em câmeras de última geração. Aqui é que a gente está cada dia mais, a gente tem que limar bonitinho para dar bem apresentável para os ouvintes. Amigo ouvinte, o tema de hoje é qual a verdadeira caridade? Como a gente pode desenvolver essa faculdade para o nosso semelhante de uma maneira amorosa, saudável, caridosa, fazendo disso, esse instrumento de elevação, de chegada à perfeição e, acima de tudo, nos aproximando do nosso semelhante e, como o nosso Mestre Jesus dizia, amar ao teu próximo como a ti mesmo, a caridade é o amor e o movimento e, talvez, esse instrumento mais eficiente para a gente desenvolver essa lei maior que o nosso Mestre Jesus tanto nos ensinou. E, para ajudar a desenvolver o tema de hoje, aqui com a nossa equipe de debatedores, à minha direita, Denise Lima, à minha esquerda, o Marcos de Mário, Moisés Santos e, na operação, o nosso querido Michel e, também, a Juliana nos ajudando no nosso Facebook. Então, amigo ouvinte, para basear o nosso tema de hoje, nós escolhemos o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, a caridade material e a caridade moral, que é uma coisa de cada rico, quantos pobres seriam alimentados? E, assim, não mais se veriam nos bairros sombrios em que vivi, na minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças necessitadas de tudo. ricos, pensai um pouco em tudo isso, ajudai o mais possível aos infelizes, daí para que Deus vos retribua um dia o bem que houver desfeito, para encontrardes, ao sair de vosso invólucro terrestre, um cortejo de espíritos reconhecidos, que vos receberão no limitar de um mundo mais feliz. Se pudesseis saber a alegria que provei ao encontrar no além aqueles a quem beneficiei na minha última vida terrena, amai, pois o vosso próximo, amai-o como a vós mesmos, pois já sabeis agora que o desgraçado que repelis talvez seja um irmão, um pai, um amigo, que afastais para longe. E, então, qual não será o vosso desespero ao reconhecê-lo depois no mundo dos espíritos? Quero que compreendais bem o que deve ser a caridade moral, que todos podem praticar, que materialmente nada custa, e que, não obstante, é mais difícil de se pôr em prática. Amigos ouvintes, a mensagem traz mais informações importantes, nós vamos ler durante o nosso programa de hoje. E, para a primeira participação de hoje, Denise Lima. Denise, qual a verdadeira caridade? Boa tarde, meus irmãos. Respondendo a essa questão da verdadeira caridade, nós vamos lembrar o nosso irmão Santo Agostinho, quando ele pede para nós nos avaliarmos na questão 919 do Livro dos Espíritos, porque nós temos que realmente sermos caridosos conosco. Para isso, nós temos que reconhecer as nossas dificuldades, as nossas necessidades com a finalidade de promover ao outro a tolerância, a paciência, tudo aquilo que, quando Jesus pede que nós amemos o outro, que nós possamos ser mais compreensivos com as atitudes do outro, isso nós poderemos dizer que é a caridade. Quando estimulados por alguma atitude que nós achamos negativa, se nós estamos num exercício do autoconhecimento, nós podemos ser benevolentes para com os outros. Marcos de Mário, para a sua primeira participação, qual a verdadeira caridade, Marcos? A verdadeira caridade é aquela ação que você faz a benefício do próximo, com amor e sem olhar a quem. Jesus foi muito claro em relação a isso, quando ele nos contou, por exemplo, a parábola do bom samaritano, em que você não sabe quem é o viajante que foi ali socorrido. E a irmã Rosália, na sua mensagem, que está aí no Evangelho segundo o Espiritismo, vai nos lembrar também a grande questão da reencarnação, porque hoje nós estamos neste corpo, nesta posição, mas não sabemos como estivemos no passado, nem sabemos como estaremos no futuro. E, portanto, aquele que está ali à nossa frente, solicitando seja o socorro material, seja o socorro moral, nós não sabemos que ligação, porventura, ele possa ter conosco em relação a existências passadas. Todos nós somos irmãos, somos filhos de Deus. E não é à toa que Allan Kardec levantou a bandeira da doutrina espírita ao dizer que fora da caridade não há salvação. Mas a caridade tem que ser entendida dentro do campo desse desprendimento. Eu vou ajudar. O que o outro vai fazer com a minha ajuda é um problema dele com Deus, não é um problema exatamente meu. e eu vou tentar dar o meu melhor com aquilo que eu possuo, com aquilo que eu tenho. E, na verdade, nós temos que encontrar um equilíbrio entre realizar a caridade moral, que é essa de saber ouvir, de orientar, de dar o ombro amigo, caminhar junto e assim por diante, e a caridade material, que ainda é tão necessária, ainda no mundo em que nós vivemos. Mas fazer com bastante amor, com bastante desprendimento, porque é isso que conta para nós, depois, quando retornarmos à pátria espiritual. Amigo ouvinte, você pode ligar e participar, programa Debate na Rio, jornalismo espírita interativo no ar. Você pode, através do telefone 3386 1400, entrar em contato a Cheilinha. Vai ter um prazer imenso em atendê-lo. Você pode, também, através do nosso WhatsApp, 984-867633, mandar a sua mensagem, a sua pergunta, o seu relato, e também, pelo nosso site, empresário internauta, você pode nos ouvir, www.radiorio-de-janeiro.am.br e também, pelo nosso Facebook, onde você pode curtir, compartilhar, e também, enviar uma pergunta ou um relato. Moisés Santos. Boa tarde a todos. A verdadeira caridade, é aquela que se reconhece, dentro do seu próprio limite, com desinteresse, com amor, com as propriedades dos ensinos do Evangelho. Quando Jesus ensina, na parábola da vinha, aquele salário que todos recebem, desde o primeiro trabalhador da primeira hora, até o último, nos mostra que há uma equanimidade entre todos nós, e que todos nós podemos exercer. É a prática do bem, é a vontade de ser útil, são as coisas mais simples, nas mínimas coisas. O André Luiz ensina, que nós, passando pela rua, e vendo algo que possa ser um objeto cortante, ou escorregadio, ou um troco a mais que você recebe, que não te pertence, é emprestar o ouvido, é aguardar pacientemente a possibilidade de se expressar, não querer ter razão o tempo todo, são coisas tão simples, que nos reportam a serenidade. Hoje de manhã, eu fui agraciado pela minha esposa, por uma mensagem do WhatsApp, e ela, inclusive, eu copiei e coliei aqui no corpo de mensagens do Facebook, ela escreve isso, a caridade consigo mesmo é a serenidade, com os outros é a aceitação dos limites de outro, mesmo que seja difícil. É o maior exercício do núcleo familiar, pois aí estão os débitos de outrora, que a nós é oferecido, para que tenhamos que vencer nossos desequilíbrios, que devem ser amenizados com o conhecimento, que não é pouco, e que dispomos através do Espiritismo. Ela escreveu isso para mim hoje de manhã. Então, hoje eu vou comentar sobre isso lá, porque realmente foi de muita inspiração, e nos tocou profundamente, nesse sentido de que, todos nós estamos a caminho, estamos em busca das propriedades maiores, naturais, que somos todos herdeiros de Deus, e esse exercício é uma prática constante, não é rótulo, não é superioridade, não é condição social, é a disponibilidade de ação em toda parte, primeiramente para com aqueles que estão mais próximos de nós, e conosco mesmo. Então, esse exercício é que nos dá a saúde, a paz e as bênçãos que estão ao alcance de todos nós. Programa Debate na Rio, hoje com o tema A Verdadeira Caridade, e para basear o nosso debate, a mensagem em um Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, A Caridade Material e a Caridade Moral, de Irmã Rosália, Paris, 1860. E continua que a Irmã Rosália, A Caridade Moral consiste em vos suportar-des uns aos outros, o que menos fazeis nesse mundo inferior, em que estáis momentaneamente encarnados. Há um grande mérito, acreditai, em saber calar para que outro mais tolo possa falar. Isso é também uma forma de caridade. Saber fazer-se de surdo quando uma palavra irônica escapa de uma boca habituada a caçoar. Não ver o sorriso desdenhoso com o que vos recebem pessoas, que muitas vezes, erradamente, se julgam superiores a vós. Quando na vida espírita, a única verdadeira está às vezes muito abaixo. Eis um merecimento que não é de humildade, mas de caridade, pois não se incomodar com as faltas alheias é caridade moral. Denise, em O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos benfeitores sobre qual o sentido da palavra caridade, como assim compreendia Jesus. E essa passagem aqui nos remete à indulgência. Você pode comentar alguma coisa para nós nesse sentido? Sim, a indulgência é você adocicar o seu olhar para as situações que lhe ocorrem. Então, quando a irmã Rosália coloca nesse texto a necessidade de nós amarmos o próximo, de sermos indulgentes para com o próximo, e como colocou como resposta o Livro dos Espíritos, que os Espíritos deram a Kardec, que é a benevolência para com todos, indulgência e perdão das ofensas. Questão 886. 886 é que a resposta que foi dada, ou como entendi a Jesus, nós vemos o quanto da nossa necessidade de sabermos primeiro quem é o nosso próximo. E como Moisés também colocou, a necessidade de o próximo distante é menos complicado, mas o próximo dentro de casa é mais trabalhoso. O próximo é aquele que está mais próximo. Aquele mais próximo. Então, é isso que é importante, que é isso que mais nos estimula. E às vezes a gente está tendo um propósito, acorda bem, aí tem aquele filho jovem, e que quando nós pegamos aquele texto de Sócrates, que já relata o quanto jovem ele nos estimula a abrir o Evangelho e tentar aplicá-lo na sua totalidade, e creio eu que seja, é providencial, é um estímulo que nós recebemos para alavancar a nossa vida, nosso entendo, para nós perseverarmos mesmo nessa vontade de crescer como espíritos. Então, assim, a indulgência, esse exercício de adocicar as coisas que estão ao nosso redor já nos é permitido, porque nós já temos condições de colocar em prática. Aqui pelo nosso WhatsApp, o Marcos da Piedade, ele pergunta, Marcos para o Marcos de Mário, por que é tão difícil a prática da caridade espiritual? Bem, Marcos, meu xará, olha só, você atender os nossos irmãos desencarnados é uma situação, às vezes, difícil realmente. Quem lida com a chamada reunião de desobsessão no centro espírita, sabe que muitas vezes nós temos que fazer diálogos com nossos irmãos desencarnados que odeiam Jesus, que não querem saber de Deus, que estão voltados realmente ao mal, que não conseguem nem sequer ouvir a palavra perdão, perdoar. São diálogos realmente difíceis. E aqui, entre nós, nós também temos essa situação, porque muitos estão materialistas, ateístas, egoístas, indiferentes, no seio da família, então, nós enfrentamos muitas vezes isso. Estava até recordando, aqui antes de nós iniciarmos o programa, que em família, eu tive um familiar, que o discurso dele, veemente, indiferente, olha, todo pobre é um vagabundo, porque ele só está na pobreza porque ele não trabalha, porque se trabalhasse como eu sempre trabalhei, ele não estaria nessa condição. E eu também não ajudo, não. Não ajudo, porque ele só quer ficar nisso. Então, se ele quer ficar nisso, ele que fique nisso. Então, os diálogos, a nível espiritual, nós tentarmos espiritualizar essas pessoas, realmente é um pouco difícil. Mas Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, e eu já sei, você ouvindo já também, O Livro dos Médiuns, o que é que o Livro dos Médiuns tem a ver com uma história dessas? Mas se pegar a primeira parte, pega lá o capítulo do Método, e nós vamos observar que Allan Kardec vai nos falar que o primeiro passo para essas pessoas, de coração endurecido, materialistas, que não vem nada além do nascer, viver e morrer, o primeiro passo com essas pessoas, estejam encarnadas ou desencarnadas, é tentar torná-las espiritualistas. E você só vai fazer isso, se você fizer elas pensar sobre a possibilidade da existência da alma. Mesmo que ela leve isso apenas como uma hipótese, um talvez. Porque não adianta tentar convencê-la da vida depois da morte, da reencarnação, que todos nós somos irmãos, filhos de Deus, se ela não acredita em nada disso. Então, a caminhada é essa. Como diz também Kardec, muitas pessoas, a grande maioria, só precisa ser tocada, sensibilizada. Então, eu lembro aqui de uma vez que um senhor, extremamente materialista, ouviu o nosso bate-papo sobre a reencarnação, o grupinho que estava ali, e ele olhou com o modo desdenho, falou, olha, estou ouvindo vocês aí, eu não acredito nesse negócio de reencarnação, isso é uma bobagem total, isso não existe. Então, com muita calma, nós olhamos para ele e respondemos, bem, vamos considerar, então, a reencarnação só com uma hipótese, um talvez. O que o senhor acha? Se a reencarnação fosse uma verdade, o senhor não acha que ela responderia muitas questões da nossa vida? Aí ele falou para pensar um pouquinho e respondeu, bom, se a reencarnação existisse, ela realmente ia responder muitas coisas. Então, está bom, foi um prazer ter conversado com o senhor, porque agora deixa ele pensar, entabular e vai chegar lá. E é o que nós temos que fazer conosco e com as outras pessoas. Aqui pelo nosso WhatsApp, a Alice da Tijuca, ela pergunta, por favor, poderia dizer o capítulo do Evangelho, onde posso encontrar a mensagem da irmã Rosália? Alice, é o capítulo 13, o item 9, a caridade material e a caridade moral. Também aqui no nosso Facebook, Moisés, a Edna do Valqueire, Facebook não, desculpa, no nosso WhatsApp, a caridade é amarmos a todos sem distinção materialmente, espiritualmente, e o amor nos eleva para Deus. Sim. Inclusive, tem uma outra colocação que é muito interessante também, não estou achando agora aqui o nome, mas a pessoa perguntou, o ateu também pode fazer a caridade? É a mesma questão, né? Então, foram as nossas palavras iniciais. A caridade está ao alcance de todos nós e independe de títulos, independe de condições ou rótulos religiosos ou não religiosos. porque é uma questão de trabalharmos a essência do próprio coração, o sentimento, o valor, a vontade de ser útil, de ser feliz, vendo os outros felizes. Então, a maior satisfação de todos nós ao sermos úteis é de oferecer algo para alguém e isso contribuir não só para a nossa vida, mas por essa satisfação desse bem exercido. Quando nós buscamos o exercício do bem, nós temos esse salário que Jesus disse que temos, né? Voltando à parábola da vinha. O salário é o mesmo para todos e ele não é material. É a satisfação desse exercício. É a vontade de esquecer o tempo. É não contar se o dia está chuvoso ou se está calor ou se é distante ou se é próximo. É a satisfação de exercê-lo e vivê-lo intensamente de uma tal forma que nos coloca num estado vibratório de serenidade, de equilíbrio, de saúde que só quem experimenta fazer o bem é que vai saber. Tem um livro do Daniel Goldman que ele fala a inteligência emocional. Ele diz assim com relação às pessoas de casa que estão falando. Trate o seu vizinho, trate a pessoa de casa como você trata o seu vizinho. O vizinho chega e pode sentar, por favor, fique à vontade. Aceita um suco. Você gostaria de sentar aqui, por favor? Vamos conversar melhor? E como tem passado? Então, por que a gente não trata assim as pessoas de casa? Uma vez me perguntaram isso. Por que nós somos tão diferentes fora de casa e dentro de casa? Aí a resposta é a seguinte. Porque nós somos nós mesmos perante quem amamos. Quando nós amamos, nós não temos o verniz. Nós não nos vestimos superficialmente. Nós somos nós mesmos. Então, por que? Nós temos a garantia desse amor. eu vou ser eu mesmo. Eu não corro o risco de ser mal interpretado ou descuidado porque eu estou diante de quem eu amo. Então, que isso sirva para esse estímulo para que haja mais tolerância entre nós. Quando alguém sair do prumo do equilíbrio, ele só sair do equilíbrio do prumo porque ele nos ama. Porque ele não faria isso com uma pessoa de fora. Então, vamos lembrar isso porque quando nós somos nós mesmos, nós passamos a aprender melhor a amarmos uns aos outros, a tolerar e aceitarmos uns aos outros como somos. Enquanto estamos ensaiando, além do círculo familiar, possibilidades de crescimento, mas o trabalho mesmo é dentro de casa. Com certeza. Aliás, nós não podemos esquecer, né Moisés, o problema da hipocrisia, lembrando aí o seu exemplo, porque às vezes nós somos assim, tratamos de fora bem, mas nem sempre de coração. é como só para dar um exemplo aqui, seria o nosso caso aqui, assim, oh Denise, que bom que você chegou, não sei o que, aí virar aqui para o lado, meu Deus, quem foi que a convidou para o debate, mas não sei o que, e sai falando coisas belíssimas, e na frente então dela, você trata com amor, deseja paz, não sei o que, mas na verdade você não deseja nada disso no fundo do seu coração. Então aí, é o verniz, é o verniz, é a hipocrisia, e nós precisamos tomar muito cuidado em relação à caridade. Mas eu penso que até nesse caso você está tendo contato contigo mesmo, então você é capaz até de ser caridoso, mesmo que não esteja sendo verdadeiro, mas se você vir, porque você está se conhecendo, e você quer ser aceito, todos nós temos essa carência, com certeza, e aí por causa desta carência, você começa a usar o seu verniz social, mas mesmo nesse embate você tem contato contigo. Com certeza, porque você é isso que está lá no seu íntimo, na verdade, que você está aqui representando. É, e daqui a pouco você está fazendo isso com naturalidade, porque vai lhe dar maior prazer. Com certeza. Quando você for começar a trabalhar essas questões, aí você vai me olhar como aquela criatura benéfica que lhe fez abrir o evangelho e estudá-lo todo. Toda vez que você me ver, você vai abrir o evangelho, olha que exercício maravilhoso. Vou bater na irmã Rosália e lembrar. Buscando a fonte, né? Sim, sim. É sempre muito bom a troca, né? Sem dúvida. Quando a gente tem esse propósito de movimentar, de estar sempre à disposição do outro. É verdade. Eu estava até comentando também hoje de manhã, se eu tivesse que dar um exemplo, né, rapidamente sobre a caridade, uma vez foi um morador de rua, que no final, depois de dois anos, eu sempre passava por ele e fazia algumas orações. No final de dois, eu não descobri que ele que tinha sido caridoso comigo, porque despertou em mim a oração, que até então eu não tinha. Programa Debate na Rio, jornalismo espírita interativo no ar. Nós faremos uma pequena pausa e retornaremos em instantes. Debate na Rio Muito bom ter você no Clube da Fraternidade. Graças a sua contribuição é que este programa está no ar pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Obrigado. Obrigado. Um autor e ator que ressignifica a história da humanidade para falar de amor e de perdão. Ele revela escariotes a outra face. Um discípulo querido e escolhido por Jesus. A estratégia foi dissipada e a traição não aconteceu. E o ódio finalmente em antítese possibilita ao espectador navegar num infinito véu de amor. No Teatro Fashion Mall em São Conrado de quinta a domingo sempre às 20 horas. Telefone 2422 9800 classificação 14 anos. Criação e interpretação Carlos Vereza. Todas as quintas-feiras às duas da tarde o programa Quintas do Evangelho no MAP. Um programa que comenta as parábolas de Jesus e mostra que a caridade é sempre o melhor caminho. É o MAP na Rádio Rio de Janeiro. A apresentação de Hernani e Iris Costa. Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia oferecem mais de dois mil cursos de nível médio e superior em todo o país. E o Ministério da Educação já investiu 2,16 bilhões nestes institutos em 2017. Com isso, 326 obras foram concluídas. Capacitação de professores e novos polos de inovação estão entre os benefícios. Fique atento ao prazo de inscrição dos cursos nos institutos federais do seu estado. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. www.radiorriodejaneiro.com.br 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 Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro www.radiorriodejaneiro.com.br 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 13 horas e 28 minutos. www.radiorriodejaneiro.com.br Levate na Rio Apresentação André Afonso Monteiro Programa Debate na Rio Jornalismo, Espírita Interativo no Ar Você pode ligar e participar através do telefone 3386-1400 Também pelo nosso WhatsApp 984867633 E também pelo nosso site ou pelo nosso Facebook No site www.radiorriodejaneiro.am.br E pelo Facebook você procura a fanpage da Rádio Rio de Janeiro E você vai nos assistir lá ao vivo e a cores Denise, a Rose Figueiredo de Petrópolis Ela está aqui agradecendo, meus amigos O tema do programa é muito apropriado para os nossos tempos atuais Que Deus abençoe a todos vocês, meus queridos amigos E ela pergunta, especificamente para você Minha irmã do coração Por que ainda não conseguimos fazer a caridade que tanto queremos? E eu me lembrei de Paulo de Tarso, né? O bem que eu quero... Não consigo, né? Um abraço, Rose Um grande prazer que estamos aqui estudando juntos Que tenho certeza que você do outro lado está fazendo o mesmo Mas, Rose, nós ainda estamos com muita dificuldade Porque todas as vezes que nós fazemos um movimento Que seja caridoso, que seja da indulgência ou benevolência Nós queremos ver o resultado E esse resultado não nos cabe Todas as vezes que nós nos propomos a apenas Harmonizar o ambiente A apenas fazer o que me cabe O que realmente eu consigo fazer Isso é um facilitador Porque a pessoa, como ainda agora Marcos de Mário mesmo colocou Do livro dos médios A gente dá uma informação Espera o outro digerir E ter as escolhas dele Mas cedo ou mais tarde Isso há de amadurecer E aí, quem sabe Nós teremos contato com esta Suposta caridade Que hoje é o nosso tema Mas nesse pontapé inicial O resultado realmente não nos cabe A nossa dificuldade está em temporizar Todos os nossos atos Hoje eu faço e quero ver o resultado Hoje eu faço e quero reconhecimento E isso atrapalha muito das nossas atitudes Programa Debate na Rio Hoje com o tema caridade E a proposta Pergunta aqui Para despertar o interesse do ouvinte Qual a verdadeira caridade? E aqui pelo nosso Facebook Marcos O Jorge Luiz do Carmo Os amigos do debate Estão fazendo a caridade Ao divulgar a doutrina Parabéns Bom, é verdade Nós estamos até aqui lembrando Moisés aqui lembrou Aquela frase famosa Que percorre o movimento espírita Que é dada Como autoria do Emmanuel Que não existe maior caridade Do que a divulgação Da doutrina espírita Mas não basta divulgar a doutrina espírita Assim como não basta estudar a caridade À luz da doutrina espírita Porque se você não põe a teoria em prática Nós estaremos falhando Nos nossos compromissos conosco mesmo E com Deus Nesta encarnação Para ilustrar isso Nós estamos trazendo aqui Do livro Contos e Apólogos Do Espírito Irmão X Através do nosso querido Chico Xavier Bom, para quem está aí nos assistindo Olha a capa Aqui do Contos e Apólogos Que é uma publicação Da Federação Espírita Brasileira Nós temos aqui Uma história Contada pelo nosso irmão X Que é o capítulo 12 O Exame da Caridade Eu vou resumir Obviamente aqui Mas convidando todos A pegarem aqui O Contos e Apólogos Para a leitura completa Neste conto Ele nos cita que Três amigos O Ribeiro O Pires E o Martins Se uniram À luz da doutrina espírita Fundaram um grupo Para começar a estudar o espiritismo E eles receberam A ajuda Da benfeitor espiritual Custódia Que desde o início Os orientou E eles se juntaram Como núcleo doutrinário E para estudar A caridade cristã E começaram a estudar E convidar outros companheiros Para palestras Isso e aquilo Comemoraram o primeiro ano De aniversário do grupo O quinto ano E chegaram no décimo ano De aniversário do grupo Sempre estudando A caridade Sempre com votos maravilhosos E eles começaram A se considerar Que com dez anos Estavam em condições De praticar a caridade Pois bem A custódia A benfeitora espiritual Solicitou E lhe foi concedido Que ela se apresentasse Aos três Mas materializada Para pedir a caridade Para os três E ela bateu Na porta De um por um E um por um Alegando As mais diversas situações Não a atenderam Não a receberam Mas estão lá Feliz Não, agora Estamos preparados Para fazer a caridade Estudaram bastante Dez anos de estudo Dez anos Muito bem O que fez então A custódia Aproveitou então A reunião mediúnica Na sequência Se apresentou E disse A eles Assim meus amigos Aquela senhora Era eu mesma Com a graça De Jesus Materializei-me Em plena rua Afim de examinar-lhes O progresso Em matéria De caridade Reparei Que para vocês Que para vocês Ainda é muito difícil Abrir a porta do lar Mas se Com dez anos De estudo Puderam desatar A bolsa E ceder Quinze cruzeiros Sentir-me E muito feliz Se conseguirem Abrir o coração Ao verdadeiro Amor fraterno Daqui A cem anos E comenta então Aqui encerrando a lição O irmão X Sorriu Expressivamente Embora um tanto Desapontada E rematou O essencial Porém É não interromperem De nenhum modo O estudo E o trabalho Na direção do alto Não há motivo Para desânimo Vamos continuar Essa é uma lição Que tem que calar fundo Em todos nós Porque muitos de nós Teorizamos Mas diante dos fatos Da vida Os acontecimentos As pessoas Que nos procuram Aí nós relutamos Porque nós vamos ter que sair Da nossa zona De conforto Então é uma chamada De atenção Aqui que a nossa Benfeitor espiritual Faz aqui Olha Estudar É muito importante Conhecer a doutrina espírita Mas é preciso Colocá-la Em prática Muito bem Aqui pelo nosso Facebook Nós temos a participação Da Alexandra Fernandes Eu acredito que a caridade Seja atitude Ou seja O amor em ação Parabéns pelo programa A Isabel Mirandela Sem caridade Não há salvação Laércio Arruda Laércio de Jacarepaguá Hoje se fala do Cristo De caridade De amor E na prática Nada Moisés Santos Será que o mundo Está tão assim Difícil que a gente Não consiga Enxergar algo De positivo Isso depende Dos óculos Do interesse Do foco Que estamos estabelecendo Porque se ligarmos Esse foco Na mídia Ou nos atermos Simplesmente As notícias superficiais Do dia a dia Não vamos observá-la Porque o bem Ele é tímido Ele se exerce No silêncio Quem gosta de fazer o bem Não faz alarde Porque está fazendo o bem Então Para observar o bem É preciso querer E é preciso fazê-lo também Para provar para si mesmo Que é possível Não esperar do outro Então Então é sempre um exercício É sempre uma dinâmica De oportunidades Que cada vez que nós A exercitamos Vamos crescendo Dentro desse campo Um exemplo prático É quando acontece Essa abordagem De muitas pessoas Que querem vender Balas Querem vender Salgados Ou outras coisas No No sinal de trânsito E nós percebemos Que quando nós Abrimos a janela E olhamos para a pessoa E mesmo que não Vamos comprar O que ela está vendendo Mas Respondemos Com bom dia Ou boa tarde Ou cumprimentamos Ou De alguma forma Oferecemos O nosso olhar A nossa atenção Mínima que seja Já existe Uma repercussão Na pessoa E ela se sente Fortalecida E aí a gente entende O que Bezerra de Menezes Fazia Às vezes É de doar Tudo que tinha Para qualquer um Que se aproximasse dele E um dia Ele se aproximou De uma pessoa Que estava desempregada Aquele caso Do rapaz desempregado Sim Ele não tinha nada Para doar Ele buscou nos bolsos Não tinha nada Já tinha gasto tudo Nem o dinheiro do bonde Para voltar para casa Ele tinha Então ele disse Meu amigo Eu não tenho nada Para lhe dar Então eu vou te dar Um abraço E deu um abraço De amizade De amor fraterno De consciência Ele levando O seu pensamento A Maria de Nazaré Que ele era muito Voltado para Maria de Nazaré E aquela pessoa Reestabeleceu Os fluidos O seu ânimo O seu estímulo Para ter coragem E buscar o emprego Então ele foi Com convicção Ele foi com esperança Ele foi com fé Buscar o emprego Conseguiu o emprego E depois de 15 dias Ele voltou Para receber de novo Da descida Da escadaria Da FEB Quando o Doutor Bezerra de Menezes Terminava suas preleções E para dizer Que ele havia Conseguido emprego E tinha trazido Recursos Para o seu lar E foi por causa Do abraço Do doutor Bezerra de Menezes Então a caridade É assim Ela é acima Das questões materiais Ela parte primeiro Desse sentimento De projeção nossa Perante o outro Acreditando no outro Então não é preciso Fazer alarde disso Não sai nos jornais Sim E às vezes Moisés O que você colocou O dinheiro é fácil De dar A caridade material Ela é menos Complicada Mas o olhar No outro Devolver a existência Do outro Dizer ao outro Sem palavras Que ele não é invisível A você Essa é a parte Que mais nos toca Isso dá para ser Sim O programa debate Na Rio Hoje com o tema A caridade Qual a verdadeira caridade E eu estou ouvindo aqui Os companheiros A equipe de debate E a gente pode ter uma ideia Da caridade Quando a gente faz Alguma coisa Para o nosso semelhante E isso de alguma maneira Traz um bem estar Para nós Então toda vez que você vai fazer Alguma coisa Como é que eu Tiro esse exemplo Por mim Para mim Como é que eu Verifico se eu estou fazendo Praticando a caridade Na sua essência Quando é essa O meu ato Quando é essa minha Ajuda Seja o que for Ela não estou fazendo Aquilo por uma obrigação Por uma condição Mas fazendo aquilo Porque eu estou Me sentindo bem Então você A caridade Como a gente pode Compreender De uma maneira Mais simples É você se sentir bem Em aquilo E naquela ajuda Que você está fazendo E sem contar Que na caridade Você aprende muito E às vezes Aquela pessoa Que você está ajudando Na verdade Ela é que Te ajuda Tem um exemplo Rápido Nós Eu fazia parte De um grupo Que entregava Sopas E aí até Um pequeno hiato Antes Porque o próprio Ato da caridade Ele evoluiu No início Era a sopa Na lata De leite ninho Com uma garrafa Pet com água Filtrada E depois evoluiu Se tornou uma quentinha Com uma garrafinha De água mineral Comprada Mas Nós distribuíamos Ali por Madureira Aquela região Marechal Hermes Bolsas de mercado De papelão É E com o tempo Ela foi evoluindo Vai evoluindo E em determinado momento Eu me deparei Com um rapaz E nós entregávamos Era uma para cada um Porque se você Desse mais Acabava Antes daquele Alguém ia ficar Naquele roteiro Naquele itinerário Que nós fazíamos E um determinado rapaz Eu senti Ele não era Aquele morador De rua Quanto mais Aquela pessoa Que você está Acostumado a encontrar Ele era diferente Ali Tinha os olhos Muito vermelhos Que não era de drogas Era de chorar De emoção E ele me pediu Se eu podia me dar Mais de uma Eu falei Mas Por que você quer Mais uma lata Já estou te dando uma Ele tem três dias Que eu não como nada Eu estou com muita fome E aquilo Aí eu voltei Para o carro Porque eu tinha Um coordenador Eu tinha que explicar Por que eu estava Levando mais uma E aí O rapaz está com muita fome Tem três dias Que eu não come nada E ele parecia sincero Ele transmitia Uma sinceridade E aquilo ali Me fez Refletir Porque eu ia voltar Para casa Eu podia abrir a geladeira Se a comida ali Não estivesse satisfeita Eu podia sair Para a rua Comprar alguma coisa Com cartão Enfim Me fez refletir Sobre valorizar O que nós temos Porque tem gente Que está numa situação Que não tem um mínimo Para sobreviver Que não tem Que depende de uma ajuda Para comer Ele ia dormir na rua Não tinha onde tomar banho Ia dormir no chão Não tinha uma cama Um colchão E eu comecei a valorizar Aquilo que eu tenho Porque às vezes A gente tem tudo isso E não valoriza Então quem me ajudou Ali naquele dia Muito mais Foi ele Porque me fez valorizar O que eu Tinha no momento E André Você está contando Esse caso O que nos faz refletir Aqui nesse campo Da caridade Que nós não temos Que julgar Sim Porque quem somos nós Para saber Das circunstâncias Que levaram Essa pessoa A estar nesse estado Nesse caso aí De morador de rua Ou em qualquer Outra situação Então nós temos que Fazer a caridade Por fazer a caridade O bem não pode Ficar olhando Essas coisas Porque senão Nós vamos ficar insensíveis Vamos ficar aqui Só fazendo julgamentos Não, eu não vou ajudar Isso aqui Porque ele me parece Assim, assim Não, esse daqui Se eu der o dinheiro Ou se eu der a roupa Talvez não sei o que Você não vai fazer A caridade nunca Sim Então a caridade É esse movimento De amor ao próximo Por isso que a irmã Rosália Aí na mensagem Do evangelho segundo o espiritismo Ela começa Aí ela abre a mensagem Falando do amor ao próximo Sim Já dando a chave Amar ao próximo Então você não tem nada Que julgar Que pré-julgar Nada disso Ele está ali E está mostrando Uma necessidade Você tem que auxiliar Pronto Eu tenho uma mensagem Também de Chico Xavier Através da Meimei Que ela diz É a escola da benção É sai de ti mesmo E busca na caridade A escola da benção Então eu também me lembrei De um caso Que às vezes a gente pensa Em levar alguma coisa Para alguém Que está necessitando E é imperativo Que se faça isso Que a pessoa está Realmente com fome Está passando uma situação Não merece julgamento Qual a situação Que levou ela ali Uma vez nós Nos deparamos Com um senhor Eu lembro dele Um senhor negro De dentes muito brancos Ele era muito musculoso Muito forte E estava Em estado de penura Lamentável Eu oferecemos a ele O alimento E ele disse Que estava satisfeito Mas o que ele estava Mesmo precisando É de fortalecer O seu entendimento Seu coração Estava abalado E ele nos revelou Que ele se deparou Com o desencarno De sua mãe Ele era Um oficial da marinha E não suportava Sair de casa Com família E foi para a rua Porque não entendeu A situação Do momento Da sua mãe Ter desencarnado E nós oramos Junto com ele Eu perguntei a ele Você sonha com a sua mãe? Ele disse Sonho E ela me disse Para eu voltar para casa Será que isso é verdade? Sei mesmo Meu amigo Exatamente isso A morte A morte não existe Então nós começamos A falar sobre a doutrina Da continuidade da vida Além do corpo físico Que o amor Não se acaba entre nós E que nós temos Que cumprir nosso dever Com coragem Ele como militar Deveria colocar Então Nesse campo de combate Contra si mesmo E superar O momento Que as pessoas em casa Estavam precisando dele E disse Eu vou voltar para casa Agora mesmo Porque a minha mãe Está viva E agora eu entendi Então a caridade Também é moral Nós não precisamos De coisas Especificamente Para realizar Essa oportunidade De divulgar Os valores da doutrina De tirar uma pessoa De um estado de penúria Porque é muito valoroso A pessoa está pronta Para cometer o suicídio Sim E entende aquela penúria Entende o sentido da vida Porque nós nos permitimos A ir à escola da benção Sair de nós mesmos É o convite de Meme E às vezes um abraço Moisés A gente Como você colocou A situação de Bezerra de Menezes Um abraço Ouvir o outro Prestar atenção No que o outro Está lhe dizendo Isso tudo São movimentos caridosos Aqui pelo nosso Facebook Denise O Matheus Tomé Boa tarde Que Deus os abençoe Sou Matheus Tomé Da Taquara Grande abraço Em vocês quatro Em especial Na Denise E no Miguel Por conhecê-los pessoalmente Gostaria Até parece que eles já estavam Pressentindo que vocês Iam começar a falar Gostaria que falassem um pouco Sobre a caridade de ouvir Em especial os idosos Que muitas vezes Que muitas vezes não tem atenção Nem dos membros da família Pois é Desculpa o nome dele Moisés Tomé Moisés É um grande prazer Tê-lo aqui Participando Matheus Tomé Matheus Tomé Desculpa Matheus Tomé Matheus Desculpa aí a troca Mas Matheus É ouvir os idosos Como você mesmo colocou Se nós pensar Exercitarmos Nos ver como espírito Aquele corpo Está naquela condição Mas a necessidade Do espírito Está passando para o outro Suas experiências Ao longo dessa encarnação E aquele que está ouvindo Está sendo caridoso Pelo ato Mas está aprendendo E as vezes a gente Nos coloca nessa situação Ah eu vou ser caridoso Para ouvir Mas nós somos muito Gratos aos nossos professores Ali está uma grande oportunidade De você aprender Com a vida Com a experiência do outro E as vezes nós perdemos Essas oportunidades Pela intolerância Então sempre que você Fizer esse exercício Seja lá quem for A idade que for Exercitar ou ouvir Você vai ver que no final Você que sai ganhando Porque você passa a ter Novas escolhas Novos ingredientes Quando estiver aqui Tomar alguma atitude Aqui pelo Facebook O Eduardo Araújo Ele deseja boa tarde Aos amigos Eduardo Araújo Nosso irmão E apresentador Do programa Debate na Rio Na segunda-feira E ele diz Fora da caridade Não há salvação E o Manda aqui Ele já está fazendo Merchandise Do programa dele De segunda-feira O tema será Morrer e desencarnar Um grande abraço A todos E parabéns Pelo excelente programa Ele precisa pagar Esse merchandise Porque caridade Aqui não existe Caridade de graça Aqui Você vai ter que fazer O merchan Para mim também Na segunda Marcos Marcos De Mário O Zezinho Do Engenho da Rainha Ele diz que Ele pergunta se a paciência É também uma forma De caridade E ele não confessa Que ele não é paciente Como ele consegue Se existe um caminho Que ele possa trilhar Para ele desenvolver Essa paciência Bom, não resta dúvida Que a paciência É sim, claro Uma forma de caridade E todos nós Estamos precisando Desenvolver cada vez Mais a paciência Quando você desenvolve No exercício diário No contato com os outros Então, na medida Em que você sabe Ouvir cada vez mais Compreende Tolera É o exercício Porque na visão espírita Derrubando aí O antigo ditado popular A paciência Não tem limites, não Ela é ilimitada Mas ela está de acordo Com o grau de desenvolvimento Que eu consegui fazer Dessa virtude Paciência Aliás, eu sempre falo Que nós precisamos Mas olha Eu perdi a paciência Naquela hora Eu não aguentei mais Na verdade Na visão espírita Ninguém pode perder A paciência Porque a paciência É uma virtude E como ela é uma virtude Ela já está em nós Como potência Desde o ato Da criação divina Então, vamos mudar O discurso Vamos dizer assim Sabe o que foi Que aconteceu Naquela hora É que eu cheguei No limite Proximar O máximo De desenvolvimento Da minha virtude Paciência E aí o caldo Entornou E aí você Toma a consciência Que precisa desenvolver Mais Ou seja Como é que eu vou desenvolver Mais a minha paciência Bom Tenho que saber ouvir Mais Sem me alterar E aliás Isso aqui me faz lembrar Os nossos dois queridos Emil Frambach E Gerson Monteiro Que já retornaram A parte espiritual O Gerson uma vez Estava dando uma aula Aqui em Simpradosa Ele disse assim Não, eu aprendi aí Que você Sabe como é que está A sua paciência Se você consegue ouvir A mesma coisa Cinco vezes Sem se alterar Se a pessoa falar Cinco vezes Aí o Emil Brincalhão Olhou assim Para o Gerson Como é isso Essa história É Gerson Duas vezes Não, Emil Cinco Você se alterou Você já perdeu a paciência Foi a primeira pergunta Foi na primeira É assim Então é o exercício E aí você vai Desenvolvendo Aqui no nosso Facebook Valéria Ferreira Nós já estamos chegando Aqui ao final Do nosso programa Na caridade Você pode doar-se De muitas formas Até num pensamento Bom A favor do próximo Mauro César Lessa Que é um amigo Meu de infância É verdade A caridade O amor ao próximo Deve estar presente Em nosso dia a dia Andréia Fernandes Maravilhosa resposta Moisés Precisamos tirar o véu Do orgulho Dos nossos olhos E fazer a nossa parte Independente Se outros fazem ou não A Neuza Eugênio Concordo Que a sua mão direita Não saiba o que faz A sua mão esquerda Bem lembrado Alexandra Fernandes Fazer o bem Sem aplausos Muito bem colocado Amigo Marta Mello Estou na Alemanha Sempre aguardando Os estudos Na Rádio Rio de Janeiro Como é bom estudar Esse tema Às vezes confundimos Muito o que é caridade Um grande abraço A todos A Rosane Vasconcelos Ainda temos muitas dificuldades Na teoria Na prática Então Então Ela coloca Mas estudando Podemos E chegaremos lá Abraços Para a gente Vou passar agora a palavra Para os debatedores Para fazerem suas últimas colocações As suas razões finais Sobre o tema de hoje Meus irmãos A caridade é uma estrada Nós estamos Não é exercício Somos Começamos a observar No outro Tem algumas pessoas Que nós conseguimos até Colocá-las já em prática Dependendo do Da pessoa Do estímulo Mas é um exercício Como a estrada é longa E de certeza Num dia Nós seremos espíritos puros Então Não teremos que nos Exacerbar Ou estar tão ansiosos Pelo resultado Desse nosso exercício Lembrando Que a caridade É o amor Em ação E a nossa irmã Rosália Que no Evangelho Segundo o Espiritismo Deixa muito claro A importância Da caridade Moral De que tanto Somos necessitados Em nos reconhecendo Como irmãos Então vamos nos Dispor Nos disponibilizar Para estar com os outros Ouvir os outros E auxiliá-los Porque nós também Somos muito necessitados Do auxílio dos outros Muita paz a todos Que possamos exercer o bem Com muita luz Com muita consciência Nos tornando voluntários Assumindo o compromisso No trabalho do bem Muita paz para todos Programa Debate ao Rio Debate na Rio Chegando ao seu final Desejando a todos Muita paz em seus corações Até o próximo programa Debate na Rio Rádio Rio de Janeiro No Rio de Janeiro Uma e cinquenta e cinco Senado aprova um projeto Que dá mais Muita paz para a gente Que dá mais Que dá mais